Música 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 Non ou se Jésus Baga l'autre Kond. Non ou se Jésus Se zakfe Nou tout nou met ansamb Nouvin adore wo. Se suje contentment Kond. Gemoun keyo content Na fes aki mal nan boet afya Gemoun keyo Amém. 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 On nous criez gloire à Jésus. On nous crie Alléluia. Alléluia. On nous dit celle éternelle qui est Dieu. Celle éternelle qui est Dieu. Pénissement. A Dieu soit la gloire. A Dieu soit la gloire. A Dieu seul soit la gloire. Amém! Parabéns! Amém! 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 Obrigado Senhor! Amém! 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 Obrigado por assistir o Senhor, que nos entrega a glória, a favor de Deus, a glória de Deus. Obrigado por assistir o Senhor, que nos permitiu a glória, a glória, a glória, a glória, a glória, a glória, a glória. A glória, a glória, a glória, a glória. A glória, a glória, a glória, a glória. A glória, a glória, a glória, a glória, a glória. A glória, a glória, a glória. A glória, a glória, a glória, a glória. A glória, a glória, a glória. A glória, a glória. A glória, a glória, a glória. A glória, a glória, a glória. A glória, a glória. A glória, a glória. A glória. 1929, considerado como um poema de amor para a palavra. A ver o que é a ver. Este poema de amor, este é uma poésia de amor para a palavra. Este poema de amor, este é uma poema de amor para o eterno, a periça a ver. E, um senti que, l'éternel bral, renje gol, pou l'kapap d'andê, le propos d'amour qui bral propulse, que bral sauti na bouche de um mundo que remel, que bral rentre na zorelli e que afel du bien. E, este é exatamente o te as e poulte capaz de fazer bom dia, que ele remel, e não só ele remel, mas ele remel para o leito. Mão que soati na bouche, li apreciei, mo saio, li apreciei e parol saio. Numa pral detalhe, por ensur, le psoe 119, ensemble avec vous, Mas só que isso nós vamos fazer A examples de vocês Para poder experimentar você Para a palavra Nós só vamos fazer A palavra nós estamos A palavra nós vamos fazer A palavra nós vamos fazer A palavra e o respeito A palavra nós vamos fazer A palavra nós vamos fazer Nós vamos fazer A palavra são a palavra de Deus a palavra de Deus e essas coisas que Deus apresam para o soin para poder falar com nós para dizer-nos carrémente o que diz o meu Deus o que diz o meu Deus eu serei a palavra que está em meu coração isso significa a palavra onde tudo são dicas eu estou em meu coração porque o coração é o sérgio de emoção o coração o coração é uma das partes mais sensíveis de l'Homme todos os que estão no mundo desde o bom bagaio eles refletem o bom bagaio o coração o coração de se fazer que o que é a palavra que é a palavra que é a palavra em meu coração e a razão, depois ele é a razão para que eu não pêche contra ele eu digo, em alguns minutos nós queremos fazer duas bagagens se nós somos capazes de fazer o PCE3 mas não tem tempo para nós para nós cozinhar duas bagagens através a través TEXA que é o retorno a palavra nós vamos falar com algumas características da palavra de Deus não só as características da palavra da palavra de Deus não tem tempo que da palavra de Deus e não tem tempo tem tempo não tem tempo não tem tempo que tem tempo que tem tempo que a palavra de Deus é sempre a palavra 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 e e a palavra 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 Tudo isso que Deus diz, é uma batalha que é ferida. Não é isso mesmo. Tudo isso que Deus diz é ferida.